E hoje teve a apresentação do pessoal do Superação. Foi excelente, as estratégias foram super didáticas, de fato os meninos conseguiram, prestaram muita atenção, se divertiram, adquiriram conhecimento de uma forma muito dinâmica. Um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. É um evento maravilhoso, porque eu percebi o tanto que os meninos gostaram, o tanto que eles participaram, o quanto foi importante as falas, as apresentações para eles e na vida deles. Foi uma experiência muito bacana, eu gostei muito de ter participado, brincado dessa brincadeira maravilhosa. Eu acho que é um humor chique, rico, eu achei muito interessante, embora eu acho que tem que ter mais isso nas escolas. E a relação com a matemática qual é que eu não entendi? A relação com a matemática... E... Olha! Olha! É uma experiência boa pra mim. Abra nossa mente, nossa imaginação, dá boas visadas. Você viu na cara de cada um, feliz mesmo, interagindo, saindo daquele tradicional de dentro de sala de aula e conseguindo se divertir, conseguindo ter conteúdo, porque eles adquiriram muito conteúdo, de uma forma tão lúdica, que foi as apresentações, os jogos, as dinâmicas. Ah, então eu quero. Troca! Eu não quero. Troca! Você quer? Eu achei muito completo, eu achei interessante, eu ri muito com os colegas, eles gostaram. Eu acho que teve a participação, né, geral, principalmente dos convidados, das crianças. Ai, meu Deus! Oh, com fechão! Fiquei muito feliz, assim, pela escolha, né, parece que foi uma indicação de Deus ter chamado alguns alunos pra poder estarem participando. Me deu um orgulho imenso, uma alegria fora do normal de ver a participação deles, a alegria deles estarem participando. E não ficarem sem graça, né, a abertura, né, que o momento deu pra eles foi muito especial. Eu fiquei muito feliz mesmo.